Olá pessoal aqui, olha só, na boa da serra, meu amigo Bastião, seu primo Renato, com a esposa dele, Cleidiane, olha só, é o amor, ele falou que hoje vai produzir Renato Júnior, hoje é dia de noite, o amor é lindo, olha só, no começo é meu amor, depois é a briga. Tá bom amor, primeiro dá um mudeu na cama, depois sai dormir no chão do sofá. Agora vamos lá, meu irmão, me enxerem calcinha aqui.